Fala pessoal beleza Fernando Rodrigo aqui na área novamente trazendo mais um capítulo de os olhos de Ara dessa vez galera ao entrar aqui nós vamos diretamente a esta mesa vamos dar a nota desta carta certo vamos voltar aqui tem um baú galera mas para abrir esse baú a gente vai precisar vir aqui em cima ó vamos abaixar essa alavanca e ele vai abrir então vamos fazer o seguinte vamos até lá pegar esta foto a última foto certo vocês podem ver vamos voltar vamos entrar aqui galera agora a gente vai sair por aqui vamos subir as escadas daqui a pouco a gente vai ter que voltar aqui galera vamos passar para o corredor entrar nessa porta ao fundo aqui e aqui pessoal a gente vai neste computador vamos inserir o disquete o computador galera tá vendo ó tá pedindo uma senha e qual senha a senha que a gente vai por gente vai por esta senha aqui vamos ver tá em qual livro a galera tá nesse livro aqui ó de gêmeos e a senha que a gente vai por essa daqui ó dios coure o corre não sei as mas de qualquer forma vamos aqui ó de gêmeos e e lota o agora e a letra s o opa certo vamos pôr para o lado letra k letra O, letra U, letra R, e a letra I, de os core, o core, vamos dar enter, acesso permitido, se vocês repararem, tem dois registros, do dia 21 do 6 e do dia 31 do 6, vamos ler o primeiro do dia 21, certo, a gente vai fechar, vamos pôr para baixo e ler o registro do dia 30, certo, agora vamos pôr para baixo novamente e abrir mostruário. Vamos pegar essa peça que está na cama, né, na cabeceira da cama, legal, pegamos, vamos voltar, e antes de seguir, vamos no computador novamente e vamos sair, galera, vamos apertar para o lado direito, tá vendo, ó, tem uma portinha ali de saída, vamos dar enter nela, vai abrir um compartimento secreto aqui, vamos entrar nele, certo, aqui a gente tem as 5 moedas restantes, 1, 2, 3, 4, 5, vamos voltar, recuar, vamos entrar nesse assalpão aqui, ó, sei lá o nome desse negócio, Aqui, galera, a gente vai pegar este quadro, certo, é isso aí, vamos retornar ao game, vamos voltar, mas antes de sair, galera, Vamos acender os olhos desse bicho feio, certo, e aqui não tem mais nada, galera, eu, pelo menos, eu não encontrei, vamos sair, Agora a gente vai voltar àquela porta onde tem os restantes desses, esses bichos que acendem os olhos, sabe, vou mostrar para vocês, vamos sair aqui, Vamos sair por esta porta ao fundo, vamos passar por aqui, descer as escadas, vamos descer mais ainda, por essas escadas, Vamos sair por esta porta, o jogo vai carregar, esperar um minuto, Aqui, galera, a gente vai sair por aqui, subir as escadas, e é aqui, galera, vamos apertar todos, provavelmente, se você está seguindo a gameplay, Esses bichos, esses bichos já vão estar todos com os olhos acesos, aí você aperta uma segunda vez para acender o segundo olho de cada bicho, né, Vamos entrar, Aqui, nós temos o seguinte, Não temos muita coisa aqui, galera, Vamos resolver esse puzzle aqui, se eu não me engano, é assim, Pegar as três moedas, Faltou três moedas aqui nessa tela ainda, hein, Se eu não me engano, não tem mais nada aqui, pessoal, Nessa tela aqui, não há mais nada, Enfim, Era só isso mesmo, Vamos sair aqui, Vamos estar retornando lá para cima novamente, Subir as escadas, Mais essas escadas, E agora, galera, vamos colocar este objeto nesta porta, Vamos apertar, Beleza, galera, Essa parte aqui, a gente provavelmente já zeramos ela, E a nossa próxima missão é aqui dentro, É essa tela aí que você está vendo de Lorde aí, ó, Beleza, No próximo capítulo, galera, A gente já invade aqui, Já debulha na curiosidade, E resolvemos os puzzles, ok? Se cuidem, galera, o vídeo é curtinho mesmo, Mas, Feito com carinho, Um grande abraço, até mais, fui! Tchau, 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 tchau!